Eu recebi uma mensagem interessante de uma pequena vila que ninguém nunca ouviu. Ela está pedindo para nossa ajuda de derrotar as ferias das cães que roubam as mulheres e morreram na profundidade das qualidades de uma knight que está tentando defender elas. Como eu poderia dizer não a essa solicita? Além disso, essa knight poderia ser uma de nós. Dessa vez para fazer uma missão O Protetor, eu creio que seja a missão de recrutar o Sir Lancelot. É o Sir Lancelot, que é um personagem muito forte, mano. Vambora, mano. Eu vou estar levando o Sir Percival, o Sir Testão, Lady Isolda e Marilyn. Vambora, essa é uma missão de nível 14. Deve ser difícil para porra, mas vambora. Vambora, vamos fazer essa missão mesmo assim. Já agradecendo todo mundo que dá like nos vídeos e comenta. Eu estou gravando esse vídeo diretão, então eu não vou poder agradecer vocês. Mas já deixo agradecimento aí para vocês que estão apoiando o canal sempre. Estão me procurando! O que você está esperando? Muita eles! O que é isso, minha filha? Caralho... No... O quê? O quê? O quê? Caramba! Olha isso! Você deve estar realmente desesperado. Olha a quantidade de inimigo, cara. Tá, vamos lá. Tá, vamos... Nossa, mano. Olha a quantidade de inimigo, galera. Tá, vamos tacar uma estrela cadente aqui. Pronto. Eu acho que o fogo vai fazer alguma coisa. Eu acho que o fogo... Eu acho que o fogo fará algo, meus amigos. Eu só acho que o fogo fará alguma coisa aqui. Tá, eles têm percepção alta, esses inimigos aqui. Eu não posso... Eu não posso simplesmente ir para cima. Isso é um problema. Vamos congelar esse cara aqui. Ahn... O Taunt não vai pegar todo mundo, né? Cara, que merda, galera. Um... Dois... Não, o Taunt não vai pegar todo mundo, não. Dá para vir para cá? Tá, vamos... Vamos... Vamos buffar armadura em todo mundo, porque... Foda, mano. Jogar uma adaga aqui. Será que vale a pena? Vamos vim para cá? E parece que aqui é um lugar bom de ficar. Vamos ficar aqui. Vamos bufar aqui os pontos da Lady Solda. Bônus... Ponto de vida temporário dela. Você não precisa de palavras inteligentes. E acho que é melhor a gente vir para cá com Merlin, cara. Sinceramente. O que vai rolar de machadada na cabeça aqui... Não tem como medir. Não! 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 Ah, meu Deus do céu, cara. Até o cara que não... Beleza, morreu. Não, cara. Não! Caramba, galera. CC combo aqui, mano. Não tem nem o que fazer aqui. Não tem o que fazer, velho. Você acha que eu não posso lutar? O que é? Bom, fogo lá. O problema são os ranged'es. Os ranged'es são o maior problema que tem aqui. Tá! Eu acho que a gente salvou a Lady e solda Eu acho que a gente salvou ela, sinceramente Bate Bate aqui Esse cara que tá morto, creio eu, vamos andar até aqui Tá, os de trás lá Nossa, olha só pra ela, mano Ela tá stunada, ela não consegue fazer nada Vamos bufar o tristão Ainda sobrou ponto Eu não acredito que sobrou ponto ainda Tá, invisível não dá pra ficar Porque o jogo simplesmente decidiu E a gente não pode ficar invisível Beleza, um, dois, três Quatro, vamos vir pra cá Pronto, fica invisível GG galera, tamo vivo Um amigo bateu no outro O fogo matou, o fogo matou Caramba, eu não acredito que a gente conseguiu matar Esse dano de queima Que o Merlin tá dando É por causa de um item Um anel que ia tá aumentando o dano de queima dele Beleza, morreu, morreu, morreu Caramba, eu não acredito Conseguimos Conseguimos Inspire em todo mundo Ela não tem teleporte Uma desvantagem da Lady e sólida É que ela não tem teleporte Vou empurrar esse aqui Peraí, vamos lá Eu estou aqui para servir Congele esse aqui Bate nesse aqui Não sei se vale a pena Peraí ou sorceria? Tá, pelo menos um tem que morrer aqui Pronto para lutar Tá, eu acho que vai morrer todo mundo Na moral Nossa, que sorte, galera Vai morrer todo mundo aqui Creio eu Beleza, deu dano dobrado Cara, eu acho que vai morrer Caramba, mano Demos sorte aqui Será, galera? Eu acho que a gente deu sorte aqui Vai morrer todo mundo para o fogo Boa, conseguimos Antes dos reforços Antes dos reforços inimigos chegarem E que minha filha? Que isso? Esse é o espírito Qual o seu nome? Se todos aqui são tão combativos Você não precisa de protetor Tem um cavaleiro aqui, então? Beleza Na mensagem havia algo Sobre um nobre, heróico E muito belo cavaleiro Protegendo o vilarejo Esse cavaleiro soa muito Como Sir Lancelot O que aconteceu aqui? Caramba O que esses espíritos fazem Com as mulheres? Ih, mano Conhecendo o Sir Lancelot Ele deve ter vindo A toda velocidade Ajudar você Se vocês têm Sir Lancelot Aqui Porque precisam de ajuda Caramba Ótimo Estaremos atrás de você Vambora, mano Tá, seguinte Vamos primeiro No Sir Lancelot Galera Vamos primeiro lá Interessante Depois a gente Olha pra cá Porque Se todas as batalhas Forem assim A gente tá Fudido Tomara que o Sir Lancelot Esteja presente Em todas as batalhas Olha, tem um laguinho Vamos vir pra cá Ah, ele tá aqui Olha, ele aqui, mano Como é típico Você não queria que ela Buscasse ajuda Caramba Ele ia salvar sozinho Por onde você andou Esse tempo todo Você teria sido útil Em Camelot Aí, mano É isso aí, mano Quer dizer que você Acabou se tornando Protetor de um vilarejo Sem nome Como você foi Se ferir Um cavaleiro Com seu renome Hum, então ele foi Pra armadilha Sabendo Você ainda quer Se vingar do Xi Você parece Nutrir um ódio Especial Pelos Ansealy Ah, ele quase se tornou Uma criatura Você quase se tornou Autonal ou Invernal Caramba Então estamos lidando Com Ansealy Você sabe mais Sobre os Ansealy Do que nós Como impedimos Hum, parece bem fácil Entendo Entendo Vambora Aí, mano O Sir Lancelot Está no grupo, galera A menina Dá uma quest Aqui, ó Vamos lá Beleza Bom, vamos procurar A healer dela A Agatha Vamos procurar O irmão dela Esse caçador Aí E o Sir Lancelot Está no grupo Nossa, já está matando As pessoas, mano Já está matando As pessoas, covarde Cusão Hum, vamos lá Caralho, o que é isso? Ele causa dano Na frente dele Hum, as unidades Ficam cegas Hum, ele causa Uma investida Isso é tipo Um teleporte Beleza O que você quer? Então ele usa Ele usa arma de duas mãos E ele é bem escroto Tá, beleza Tem arqueiros aqui Mano Caramba, cara Isso é muito injusto, galera Isso é muito insano, cara Tá, a gente tem que fazer Esses inimigos Gastarem ponto Porque Nós atacando ele Não vai rolar Vamos bufar a armadura Porque Tá Um, dois, três Caralho Seguinte, mano Aqui só tem bicho com armadura Aqui tem uns sem armadura Eu não sei qual lado é o melhor Meu Deus do céu Vamos vir pra cá Vamos Só não sei qual lado é o melhor, galera Vamos ficar aqui O que você quer? Não tenho como usar o meu Eu não tenho como usar nada, cara Tá, vamos vir aqui Meu Deus do céu Tá, vamos usar aqui Esse negócio aqui Pra esse cara não atacar a gente Se não ele ataca a gente A gente se fode Vamos usar uma bolha Com a Isolda Aqui Falei de Isolda Ancelote Vem pra cá Vou ter o que fazer, mano Vem pra cá Vem pra frente Faça o turno Bate no amiguinho Olha lá O cara usou o arremesso O outro vai puxar a gente Show Merlin Show Merlin, cara Show Mago, cara Tá, beleza Olha, tem um lado bom, né Não é tão ruim assim Ele puxar o Merlin Sinceramente Olha o que dá pra fazer Taca fogo em tudo E vai embora Vai embora pra cá Pra trás Cara, isso aqui dá muito dano, mano Essa habilidade do Lancelot Causa muito dano Tá, isso aqui custa 4 E eu posso Eu posso investir contra o inimigo E depois Cegar os inimigos que estão em volta Mas não vai funcionar Porque tem muito inimigo do outro lado Eu estou pronto Cara, não dá, velho Para o reino e o país Tem como, galera Vamos vir pra cá, pra trás Você acha que eu não posso lutar? O Senhor é meu witness Eu estou aqui para servir Deixa eu pensar aqui Hum Vem pra cá, pra trás Vem pra cá, pra trás Vem pra cá, pra trás O que você quer Tem mais pra trás Tem mais pra trás Tem mais pra trás Não tem muito o que fazer aqui, cara Sinceramente Eu vou só passar o turno Tem o que fazer Meu Deus do céu Beleza Puxou o cara já ali Eu luto pela honra Não tem nem como eu ir Do cara que eu quero Tá bom Merlin Nossa, Merlin tá fodido Merlin tá fodido Merlin tá fodido Vamos estourar Essas mulheres aqui É o jeito Vamos lá Puxou o tristão Já acabou meus pontos É isso, galera É isso Jogo Meu Deus do céu Ah, jogo Não faz comigo Tá, vamos vir aqui Vamos tauntar todo mundo Na área Beleza Provoquei todo mundo Tá, essas mulheres Vão me meter flecha na cara Não tem o que fazer aqui Tá, bufa Aqui me pariu Se eu andar Eu vou tomar porrada Vou andar mesmo assim Vou andar mesmo assim Merda Eu estou aqui para servir Tá, vamos lá Mata aqui Unidades adjacentes Ficam cegas Não vai Funcionar do jeito Que eu quero Lacrimosa Preciso que você Bata em algum aliado Se eu não posso Você não pode virar em mim Se você virar em mim Eu tô fudido Vamos correr lá pra cima Pronto Pum farmadura em todo mundo Aqui Foda-se Pô, morreu um Boa Atirou no amigo No chão Funou a mulher, cara Funou aquele um de visto, né Tá, eu tô tranquilo aqui Tirou no Merlin, cara Beleza Congelou o cara, velho Congelou o cara Congelou o cara Será que eu consigo Congelar esses dois aqui Não Apenas causa dano Mas não congela Cegueira Vai, não tava cego Filha da puta Ele não tá cego, cara Ou eu tô louco Eu tô ficando maluco, mano Pariu O jogo literalmente Diz que o cara tá cego Aí ele me dá dois ataques Aí o cara me dá um ataque De oportunidade Porra, o jogo O jogo tá me tirando De maluco, porra Merlin Toma poção Meu Deus do céu É, o negócio aqui é recuar agora Pra não morrer congelado Quando o cara Explodir ali Ele congelou o cara ali Não adiantou O Percival O Percival O Percival foi congelado de novo Não adiantou Tá, vamos vir aqui Bater nesse cara aqui Tem uma coisa que é ridícula Que é lutar contra esses Anselis Enquanto você tá com um personagem Que fica invisível Ele tem tanta percepção E você só não usa o personagem Que fica invisível Eu luto por honra Você não consegue usar o personagem Para o jogo Toma porrada Vamos vir pra esse lado aqui A maioria dos personagens ali Estão tudo mortos já Causa calafri no bicho Só passa, mano Passa o turno Morreu um Morreu dois Beleza, morreu todo mundo Para sangramento Para fogo O Percival Tá congelado aqui agora Congele esse aqui Ufa Inspire em todo mundo Bate Lady A Lady Isolda É boa demais, cara Ela é tipo Um Um personagem Muito bom Para se ter Morre Pronto O Lancelote matou Agora O Lancelote matou O Lancelote Quando ele conseguiu pegar um personagem Ele matou Esse é meu Lúcio O grupo não conseguiu Bater aqui direito Olha lá Essa é a Healer É a Agatha É ela Achei que você precisasse De ajuda Eu não sou um Não sou um Não sou um Não sou 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 Com as Férias Então ele deve Ser privado A seus planos Se tivesse aliado A Zuncili Ele teria que morrer Ele só precisa Alguém Para lhe dar uma boa Um bom conselho Beleza Caralho Ela bufou o dano De todo mundo Mano A benção dela Valeu velha Pronto Bom Encontramos a curandeira O que temos aqui? Encontrando a curandeira Eita porra Caçador Vamos então Você quer pegar Nossas garotas Que me derram Meu corpo morto Meu irmão Você é meio louco Meu irmão Você é meio doido Estou pronto Vamos se bufar aqui Esse cara é meio doido O que vai ser? Olha isso galera Um, dois Meu Deus do céu Que missão Escrota Demais Demais Não tenho o que fazer Aqui cara Vamos vir pra cá Com Vamos vir pra frente Com o Lancelot Vem pra esse lado Aqui com o Lancelot Eu não tenho o que fazer Aqui Vamos bufar a armadura E ficar parado Peraí Tristão tem que ficar invisível Tá Vamos vir pra cá Com o Tristão E a gente come o rabo De todo mundo lá Desde que É claro Ninguém nos mate Vamos só passar o turno Foda-se Eu vou até avançar aqui Meu Deus do céu Já deu errado Já deu errado A arqueira veio pra cá Não devia ter vindo Já deu errado Tá, vamos lá Já deu errado Já não tem como bufar É sempre assim mano Alguém estraga tudo Do you need Any wise words Vamos queimar esses caras aqui Morrer Morrer você não vai Acho que ninguém aqui Vai morrer Vamos ver se a gente consegue Estunar pelo menos Um dos que tá no meio Aqui Não, vamos atacar Isso daqui do lado Pronto Agora o Tristão pode bater GG mano Joga a daga aqui Agora que ele lá vai morrer Perfeito Fica parado Vem aqui no canto Não faz nada Ou vem mais pra cá Vem pra cá pro canto Do you need any wise words I am here to serve For king and country Cara Sinceramente Eu não quero bater Nesses caras aqui Vou bater Bato Corro pra cá Pra trás Venho até aqui Daunto Beleza Daunto aí geral Puffa armadura I fight for honor Ready to fight Um Percival vai ser congelado Não tem o que fazer aqui Ou ele vai ser puxado Ou ele vai ser congelado Meio que Tem muito Tem muito Vamos avançar com a lei de solda Não tem o que fazer aqui Vamos só passar o turno Beleza Nossa Tem um portal lá atrás Beleza Esse jogo não é justo Com a gente Nossa senhora O cara tá tomando Nas costas O caçador matou Eles ali pra gente Segue esse cara aqui Que é o melhor Que a gente pode fazer No momento Querer que esse cara Sei lá Root direito É Vamos tomar poção Tomar poção de dano Vem aqui Se a gente conseguir bater A gente dá HK nela Boa Desse jeito A gente vai matando Um por um E talvez a gente Consiga ir naquele portal Ali mano E acabar com o spawn De inimigo Que tá Massacrando a gente Ataca esses inimigos aqui Ah não foi uma boa ideia Mas a intenção aqui É dividir o dano A gente conseguir dividir o dano A gente tá na vantagem Senão a gente tá ferrado A gente só vai apanhar Vai perder Vamos virar no Merlin Agora Virem no Merlin Virem no Merlin Não é hora de ir Meu amigo Eu morro Eu morro Em seus pecados Armadura Porque eu tô morrendo Se eu tentar fazer Qualquer outra coisa Eu vou morrer Meu Deus Eu bati Eu bati com a lei de solda Eu sou muito idiota Eu fiz uma merda Gigantesca aqui Tá bom Vamos congelar Esse cara aqui E vamos vir pra cá Vou passar a bolha A bolha de vida E lá merda Mano Tá Olha isso cara Vamos vir pra cá Rufa todo mundo Com isso aqui Vou bater nesse chefão Aqui mano O jeito Ruxar aqui Mesmo eu sabendo Que eu não vou acertar Dano de gelo Em área Tamo na vantagem Vão vir aqui Nesse portal Aqui Nossa Esse negócio Tem muita vida Cara Meu Cara Esse negócio Tem muita vida Negócio Não Tá de brincadeira Comigo Esse jogo Tá Vamos lá Vamos Vamos dar HK Nesses bichos Aqui Com o dragão Tá Um tá congelado O outro não Que pariu Vamos lá Mano Parece que a gente Recuperou uma vantagem Saiu outro mago Do portal Ah não Saiu outro É o outro Nevoeiro Do portal Ah meu Deus A mulher causou Calafri Em todo mundo Cara Tá Vamos lá Você queima Beleza Ele vai congelar Infelizmente Seu command Será que eu consigo Matar esse lacrimoso Aqui Boa Morreu Awaiting your command Que isso mano Atacar essa dama Aqui Você acha que eu não posso lutar? Tá Vamos causar Não tem como causar Derrubada nesse cara Vamos fazer o seguinte Vamos vir bem aqui Para esse lado Vamos causar Derrubada nesse cara Para ele não andar Enquanto isso Lança Lá Tinha atrás Dessa dama Aqui Inverno Pronto Tirou o escudo Dela Congela Eu estou aqui Para servir O cara não caiu O nevoeiro Que estranho Era para ele ter Caído no chão Que bizarro Vamos jogar Umas armadilhas Aqui Por causa Desse cara Vim para cima Da gente Não tem o que fazer Aqui mano Só não tem o que fazer O que vai ser Tá O cara vai congelar A gente vai congelar O que vai fazer aqui Vamos apanhar A congelada Nossa Ah mano Vamos explodir O Lancelot Cara Congelaram os dois Em cima da Eu estou aqui Para servir O debuff Dela Não tira A habilidade Dela Não tira Tá de sacanagem Comigo Né Eu estou Pronto Matar ela Não vai rolar Mas talvez Eu consiga Dar dano Nela Consegui matar Ela Engraçada E tudo Tudo sumiu Gelo Todas as habilidades Em área Sumiram Isso aqui Não vai funcionar O cara Tá na forma De névoa Será que Funciona Nossa Senhora Eu usei Essa merda Atua Esperando Sua Comanda Sabia Que essa merda Não ia funcionar Eu usei Mesmo assim Seu Senhor Meio Que não Adianta Né Caralho Cara Eu não quero Que você bata No cara Fazer uma ilusão Bem aqui E E Eu não quero O negócio é a gente finalizar Essa Vamos finalizar Esse cara Aqui no meio Meter fogo nele deixa o nevoeiro meio confuso ali não ataca ele atacou cara é o único inimigo que descongela atacando em muito ponto ainda tá congelado por se volta congelado ainda vai ser ridículo mano tanto que o cara fica congelado a sua serviço meu lord bate bate de novo é ridículo isso cara não é possível o que você quer de mim? atacar fogo nela hum matei sabia que dava pra jogar uma daga nele finalizar eu estou pronta nossa eu pensei que ele fosse atacar meu deus congelou o cara forma de nevoeiro beleza o da puta do caralho mano meu deus do céu usei a habilidade errada usei a habilidade errada andar aqui não vai adiantar olha essa merda cara o que você quer de mim? será que consigo fazer ele atacar uma ilusão? vamos tentar aqui olha essa merda cara custa dois aí pronto cara você tem tudo para atacar a ilusão meu bom, ataca a ilusão congela nós dois ah meu deus do céu congelou nós dois eu estou prontos eu estou prontos eu estou prontos eu estou prontos por sua ajuda eu poderia ser uma mentira mas eu não tinha escolha eu pensei que não havia ninguém para se levantar com eles você fez a coisa certa como é possível que você fosse o único fisicamente apto os outros são ainda menos tentadores do que eu mas com você aqui eu poderia persuadir alguns homens que você pode conseguir parece ótimo, quantos homens você pode conseguir? quatro, cinco talvez eu vou fazer o meu melhor eu vou fazer o meu melhor não espere por mim eu vou encontrar mais tarde ok, ótimo, nos vemos mais tarde beleza, mano será que a gente consegue? será que a gente consegue fazer com que esses homens do vilarejo nos ajudem a lutar? tomara que tenha valido a pena ajudar ajudar esses a Agatha e o e o cara, mano que puta merda o tanto que a gente apanhou pera, tem um baú aqui o tanto que a gente apanhou, galera o tanto que a gente apanhou nessa missão dá até uma tristeza tá, passar pelo rio não vai rolar tem que ir pelo outro lado mesmo caminho seria o caminho do meio opa item beleza vamos atravessar cara aqui tem cara de que só vai dar desgraça agora atravessando essa ponte aqui, galera vambora aqui tem cara de ih, já deu merda já deu merda aqui já fudeu puta, quem me pariu tá, vamos lá o que que pega aqui? são esses inimigos são esses que jogam machado eles são muito fortes eles é quem tem que morrer no próximo turno e eu não quero que eles me puxem jogar machado até vai agora puxar, mano tem condições puxar, gente, não vai rolar, não congele esse aqui do meio tentar o máximo o máximo possível o máximo possível não entrar em combate com esses inimigos extremamente fortes vou jogar duas trapes aqui beleza, mata aqui tá, seguinte vamos bufar a armadura cara vamos voltar pra cá acredito que eu acredito que a gente esteja bem aqui vamos só passar, mano pra cá pra frente pra pular depois nos caras boa, bateu bateu no amigo vamos tomar um puxão, né é meio óbvio tá lá frio era óbvio que iam puxar o cara puxão de novo não meu Deus do céu tá pisou na trap ali vamos derrubar essa vamos acertar os dois na real vamos acertar os dois que a gente dá mais dano melhor dar mais dano do que derrubar vamos vir pra cá mas vamos avançar um pouquinho pra frente listão eu estou aqui para servir cara, a gente não tem escolha tem que ser assim tem que bater meio que a gente tá sem escolhas aqui, né vamos vir pra cá bufa todo mundo quanto mais armadura melhor eu não tenho nem pra onde ir aqui um, dois vamos vir pra cá deixa ele bater na gente não tem problema bater nela não vai rolar boa, conseguimos bater nela bate aqui bate aqui nossa mano vem aqui cega ela nossa perfeito cara vamos vir pra cá a gente está em cima dos caras eles meio que não tem como fazer muita coisa aqui vamos fazer uma ilusão bem aqui o cara não tem muito o que fazer eu estou pronto vamos vir aqui vamos cercar ela pronto tamo bem mano tamo vivo é só não espantar que a gente consegue fazer as missões sem problema ela está cega essa mulher porra mas ela tem mesmo cega desgraçada isso me irrita cara profundamente mesmo cega ela usa umas habilidades insanamente roubadas o fogo mata as duas caralho a mulher não morre velho tem muita vida morre o portal também não foi embora o portal que ela criou ficou ah não acredito nisso ela criou um portal que vai ficar sumonando o bicho mesmo depois da morte dela beleza eu estou pronto ah jogo você deve estar realmente desesperado tá tá a arqueira vai morrer não tem o que fazer deixa os inimigos virem pra cima da gente a arqueira morreu pro fogo o outro pisou na armadilha perfeito vou vir aqui com ele taunta rufa a armadura rufa a armadura ah angela bate no portal acho que eu só bate no portal boa morreu o portal o que a gente faz agora a gente faz agora é bater nas costas do grandão aqui eu estou pronto eu estou pronto vamos ver se eu posso ajudar ah meu deus do céu calafrio nesse aqui esconde bem aqui desse lado joga uma trap bem aqui na frente talvez ele venha pra cá talvez ele venha pra cá pras costas do percival nunca se sabe só passa morreu um andou pra bater morreu pronto pronto acabou Você tinha o Sr. Lancelot como protetor e está reclamando? Basta de mentira, nós sabemos que vocês estão mancomunados com o Zancille Você falou com aquele velho agatha, não é? Não acredita em uma palavra que ela diz, tudo o que eu fiz foi para salvar essa cidade da destruição Você não estava salvando ninguém além de si, você merece a morte pela sua traição Flau Puta puta, covarde do caralho Tá, seguinte, mano A gente acabou de matar um cara sem saber se ele realmente era culpado, galera Acho que sim Quero poder descansar, mano Tem fogueira aqui Olha, um fogo de campanha Tem fogueira bem aqui Vamos recuperar a armadura Acontece e brilhe, noble knights Tá, bom, vambora Tomara que aquela bruxa esteja certa Que bufou a gente com dano e E foi gentil com a gente Porque senão a gente acabou de matar um cara inocente Cara, eu gostei Eita porra Você vai estar bem Nós não estamos aqui para te machucar Eu não quero morrer Ok O que que esses cílios vieram fazer aqui, então? Tá, vamos vir para cá com o Merlin Meu Deus do céu Eu não consigo fazer nada Tipo Tá, eu consigo acertar uma bola de fogo bem aqui e matar os dois Próximo turno já tem dois mortos O Merlin só faz isso Qualquer outra coisa que ele tentar fazer já era Eu estou aqui para servir Bufa a bolha Globo de Congela Perfeito Vamos vir para cá para o canto da parede E aqui é o seguinte, mano Meu, a gente está fodido aqui A gente só está ferrado aqui Não, vamos vir para cá para trás com o Tristão E com certeza vamos puxar a gente Vou jogar uma trap aqui, nunca se sabe Eu não vou para cima com o Sir Lancelot Eu vou até esperar aqui, na real Uma armadura com o cara Passa Morreu um, morreu outro Cara, ela não morreu, ela ficou com Pouquíssima Não puxa ele não, cara Ele não Ah, estudou o cara, velho Ah, Leon Fudo, jogaram tudo nele Tá, vamos tauntar com o Percival aqui Beleza, provocamos dois Brubutu Eu estou aqui para servir Não, vamos tacar fogo nesse cara Não sei se é uma decisão inteligente fazer isso Ahn Faz aqui uma ilusão Para o cara bater Por favor, bata na ilusão Por favor Para cá, Merlin Vão vir aqui com a Isolda Vamos congelar esse cara aqui Mata esse cara aqui Vamos bater nesse cara aqui agora O motivo que eu estou batendo nesses caras É porque eu tenho veneno E eles vão tomar muito dano Muito dano Da calafrio nesse cara Pacete, mano Pufa todo mundo Maravilha Vem até aqui Por enquanto está dando tudo certo Por enquanto Eu luto pela honra O Senhor é meu witness Curva armadura em geral O que vai ser? Vamos só passar o turno Bate na ilusão, pelo amor de Deus Bate na ilusão, meu nobre Abateu no cara Your orders Morre Cai fedendo, filha da puta Cai fedendo Não vou poder fazer nada aqui Um, dois Acho que eu consigo congelar esse cara Consigo Morreu aqui Eu acho que ele morre Eu acho que ele morre, cara Não tem nem o que fazer aqui Só passa o turno Morreu Nossa, acertou o Percival Obrigado Aê Não se preocupe, senhoras Vocês estão seguros agora Quem vai precisar disso? Já começar com a vida cheia Na batalha A holy blaze Recuperação de armadura Olha, vamos usar no Percival, vai Eu queria isso no começo, mano O jogo não O jogo não é justo com a gente, né E dá os buffs pra gente no final Quando a gente não precisa Aqui é o fogo que estamos procurando Lighta-se e podemos dar um endo A esta noite Uma vez e por todas Beleza A gente acende isso aqui Os Ansealy vão vir E a gente luta com eles Que sorte de surpresa Eu acho Fajado foda Tá, beleza Vou tacar fogo aqui Tomara que a gente consiga A galera Olha lá O cara tacando fogo com a fé dele Cuidado Aqui eles vêm Você não vai deixar esse lugar vivo Ok E aí Olha Os caras estão vindo ajudar Vindo ajudar Vindo ajudar Espera Não comece a luta sem nós Master Tion Não se preocupe Você está bem No tempo Vieram ajudar a gente Que legal, mano Tá, tem um sacerdote Pronto para lutar Tá, vamos bufar todo mundo então Vamos bufar todo mundo Vamos ruxar aqui então Vamos ruxar, mano Se tem gente A gente ruxa Do jeito Armadura em área Eu estou pronto Ahn Creio que eles vão vir Para cima da gente Mas a melhor coisa Que a gente faz aqui É essa daqui Tá cá Você acha que eu não posso lutar? Tá, vamos vir aqui Cara, olha essa merda, cara Eu não tenho Esse jogo Estou cansado desse jogo, mano Trollar a gente assim De não ter como acertar os inimigos Ahn É uma trollada atrás da outra Tá, vamos acertar aqui Esses aqui Pronto Não quero você puxando O chão é coisa de babaca Ah, meu Deus do céu Não tenho range Não tenho como colocar nada Dentro dessa Dessa fogueira aqui Só fora Tá, vamos só passar, mano Não tenho o que fazer aqui Boa, ela morreu para o fogo Isso vai bater no aliado Bateu na ilusão Nossa, gastou o ataque poderoso Ele se fodeu O ataque poderoso Acabou Já era O ataque mais forte dele Ele gastou Vou avançar Esses seres humanos Estão ajudando a gente Não vão servir de muita coisa Nossa, eles tem muito ponto Meu Deus Vão servir de muita coisa Beleza, sim Beleza Meu Deus Tá, a gente está Numa vantagem absurda Aqui Vamos vir para cá Count Taca fogo Taca fogo aqui Pufa todo mundo em área Cliva Lembrando que o Lancelot também tem clive Como um bom guerreiro de duas mãos Estou pronto Estou pronto O que vai ser? Deixa eu teleportar Porque está horrível Esse posicionamento Matar ali atrás Pronto Vamos deixar essa ilusão bem aqui Estou pronto Para lutar Tristão Vou abufar você Estou esperando O seu comando O Tristão Pode vir para cá E arregaçar Aquele cara ali Deixa ele Todo ferrado Já O cara passa de pedra Próximos acertos De que? Isso aqui neutraliza É difícil saber Vamos bater nesse cara aqui Pronto A gente arranca a armadura dele A gente não sabe o que ele faz Então Só arranca a armadura O seu comando? Beleza Todo mundo está Todo mundo está com provocar Tá O Merlin não vai morrer Putz O cara andou ali O cara andou Morreu Olha que filho da mãe Ele andou Morreu E a habilidade Que a mulher conjurou Que droga Ah que merda Ah que merda Tá Seguinte O seguinte Fogo aqui Isso aqui que aconteceu É triste Olha só O cara está congelado Em cima da habilidade Ele e a Lady Solda Esse aqui já Esses caras vão tomar Dando o máximo Dessa habilidade aqui Tem o que fazer Vou ter que andar aqui Mano Tem o que fazer não Meu Deus do céu Cara Que jogo O jogo Dá umas trolladas Na gente O Senhor é meu witness Eu não consigo Aceitar não Cara Parece que é de propósito Mesmo Não é feito Para funcionar não O jogo A Lady Solda Eu sei que está bem O problema é o Tristão Tomar muito dano Ele Vamos ver se eu puder O que fazer aqui Cara O puxão Eu não quero tomar Vamos só passar aqui Vai Se foda Vai cair raio Na gente A gente vai perder Metade da vida Caramba Isso realmente Perde Como eu pensei O Tristão tomou Menos vida Em cima Perdeu quase metade Da vida Beleza Curaram o cara Errado Cara O sacerdote É burro Ele curou O Merlin Que estava full HP Eu estou perdoada Não é o seu tempo Para ir Meu amigo Vamos ficar invisível Aqui Esperando Sua comanda Tá bom Meio que não tenho O que fazer Aqui Vamos vir para cá Veio que a gente Está fudido Aqui Vamos vir para cá Com o Percival Tomar gelo Vou bater Nesse cara Aqui Nas costas Congelei Ah Droga Que merda De congelamento Pronto Nossa Mais um A gente tem que matar A bruxa Matando a bruxa Acaba Você não deu O disparo Trovejante Né Gente O cara Correu para o gelo Meu Deus Do céu Bicho Não tem Puro Tristão Amigo O que vai ser 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 Vamos tauntar Aqui Pronto Pegou todo mundo Aqui o taunt Agora a gente Corre para cá Para eles gastarem Ponto vindo Até a gente Congela esse cara Pufa todo mundo Joga uma armadilha Bem aqui Joga outra armadilha Aqui Esse cara Vai ter que ir Atrás das armadilhas Que não tem Outro jeito Para ele Não Pufa armadura Sir Lancerlot Acabou de despertar Aqui Da Congelamento Só vai Ele andou Vai pisar na trap Ah Não pisou Não Boa Curou o tristão Maravilha O cara cura a vitalidade O sacerdote Que curou ali A gente vai para a base Com a vida cheia O que você quer de mim Fogo aqui Até aqui Posicionaram certinho Onde eu queria Beleza Morreu Ah Acabou Caramba Galera Que missão Foda Que uma luta Ele nos mostrou Como proteger Nos próprios De agora Estas pessoas Não vão esconder Da luta A justiça Prevaiou de novo Eu estou agradecido Por sua ajuda Você me mostrou O poder De Beleza De novo Eu acho que estou Pronto Para acabar Minha luta Contra os inimigos Avalon Aê mano Bem vindo A Tavula Redonda Conseguimos Cacete mano Porra Sir Lancerlot Foda mano Ele tem um talento Chamado Lobo Solitário Ele causa mais dano Quando ele não está E já sente A nenhum aliado Foda Ele é o cara Que vai na frente Mesmo Aê mano Conseguimos galera GG mano O cavaleiro Nossa O cavaleiro Férico Fracassou na missão Que eu dei para ele Filho da puta Tá O Sir Lancerlot Está na corte Beleza Novo evento Disponível Resgate Resgate do barro Depois eu faço isso Bom Ele está nível 15 É aquilo galera Sir Kay Vaza Vem cá Me dá Me dá Me dá Me dá Me dá tudo Que você tem Tchau mano Foi bom Enquanto durou Sir Kay Temos agora O Sir Lancelot Sir Lancelot É muito melhor Do que você E Dá um título Para ele Pronto É isso galera Bom Eu vou encerrar Por aqui Esse foi King Arthur Knight's Tale Resgatamos Sir Lancelot E Falou